Oi, som, ei, 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 ei Tá valendo, tá valendo, papai Vamos embora, minha moçada Que a partir de agora é a pegada mais segura do Brasil, viu, papai É pressão mundial, aqui é Bill do Piseiro Bota logo suas máscaras aí Arranja cavaleiro e vamos embora dançar forró, viu Chama o meu teclalista, bota aí, bota pegando, bota pegando agora, vai Chama, papai E é pressão mundial, menino É Bill do Piseiro, viu, papai Oi, oi, aumenta mais o retorno aí, papai Só no contrabaixo, só no contrabaixo, vai, vai Essa é pressão, papai E eu digo assim, ó, chama E abra bala e solta o som e vamos dançar forró, menino Que o resto chegou Mas isso é Bill do Piseiro Chama na volta, tchau Grava aí, RD7, C10 Andrade Downloads, Fugir do Carvalho, tamo junto e misturando Tchau E, TN, gravações São PCDs, adiante CDS, tudo CDS, tamo junto Abre o A divulgações Portada pisadinha, papai Piseiro FC, Júnior na mídia Jornal da mídia, minuto da música Duca Playboy, tamo junto e mistura Alô Rui, alô Salzinho SS Ranch, Porta Vitor Bora, Jalvão de Guedes Barreira Produções Chama na volta, Daniel Pé de Gão Papai Pare não, Sérgio Tec Pare não, DP Acessórios Tamo junto e misturando Golfo e pegação Bora, meu parceiro Marcos da Bitu Reflexão, papai Carreta RR Bora, Black Celes Brasil, bora dançar Forró, papai E aí